A gente terminou, ponto, não vi Cê devia tá agora na sua casa e eu quietinho no mim Eu tinha que bater no peito e deixar minha roupa no corpo Mas sua vontade de gastar tesão juntou com meu futebol E olha a gente se usando de novo Será quem é mais egoísta? Você que me beija sem freio ou eu que te deixo mexer na ferida? Você que me tira casquinha ou eu que aproveito da sua malícia? Onde cê passa a língua nunca cicatriza Será quem é mais egoísta? Você que me beija sem freio ou eu que te deixo mexer na ferida? Você que me tira casquinha ou eu que aproveito da sua malícia? Onde cê passa a língua nunca cicatriza Será quem é mais egoísta? Pari, Fernandes! Murilo, é pra lascar o coração Eu tinha que bater no peito e deixar minha roupa no corpo Mas sua vontade de gastar tesão juntou com meu futebol E olha a gente se usando de novo Será quem é mais egoísta? Você que me beija sem freio ou eu que te deixo mexer na ferida? Você que me beija sem freio ou eu que aproveito da sua malícia? Onde cê passa a língua nunca cicatriza Será quem é mais egoísta? Você que me beija sem freio ou eu que te deixo mexer na ferida? Você que me beija sem freio ou eu que te deixo mexer na ferida? Você que me beija sem freio ou eu que te deixo mexer na ferida?